Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e se você tem dúvidas, toda vez que vai ler as variações que a semicolcheia tem, fica até o final desse vídeo que você vai aprender a ler todas as variações e tirar todas as suas dúvidas. E pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, eu já convido você a se inscrever, a curtir esse vídeo e a compartilhar com seus amigos. Nós estamos na campanha rumo aos mil inscritos. Como vocês sabem, cada tempo nós encontramos várias subdivisões de tempo. Como a metáfora que eu fiz há um bom tempo atrás, a música, vamos compará-la a uma cidade, os bairros são os compassos, as ruas são os tempos e dentro de cada rua as casas são as subdivisões de tempo. Hoje nós vamos tratar sobre a semicolcheia, uma figura muito usada em diversos estilos musicais, brasileiros, latinos, americanos. E vamos apresentar as subdivisões que a semicolcheia tem pensando em um compasso com o denominador 4, ou seja, 1x4, 2x4, 3x4, 4x4. É muito comum, quando alguma dessas variações são apresentadas, acontecer uma confusão, principalmente com as tercinas de colcheias. Hoje nós vamos ver 11 variações da semicolcheia. Como vocês podem ver, no tempo 1, nós temos as 4 semicolcheias preenchidas. E já na sequência eu quero chamar a atenção para o seguinte, a contagem. É comum, no início, nós contarmos 1, 2, 3, 4 pensando na subdivisão de cada tempo. Só que essa contagem pode causar uma confusão, principalmente para você se estiver iniciando os estudos. É mais interessante que você conte a subdivisão dessa forma. 1, i, e, a. Nós temos até um exemplo com o metrônomo da voz. 1, i, and a. 2, i, and a. 3, i, and a. 4, i, and a. 1, i, and a. 2, i, and a. 3, i, and a. 4, i, and a. Muito bem. Como vocês puderam ver, essa é a contagem mais interessante. Agora vamos para a primeira variação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Agora vamos para a segunda variação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Agora vamos para a terceira variação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos para a quarta variação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos para a quinta variação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos para a sexta variação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos para a sétima variação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos para a oitava variação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos para a nona variação. Agora, vamos para a décima variação. E agora, vamos para a décima primeira variação. Então, pessoal, essas são 11 variações, pensando em um compasso 4x4, que nós conseguimos por meio da semicolcheia. Essas variações são utilizadas em diversas situações, na construção de frases, solos e, principalmente, na base rítmica de diversos ritmos. Outra coisa também, a partir do momento em que nós combinarmos 1 com 3, 4 com 5, 7 com 11, as possibilidades vão se multiplicando, multiplicando, até você ter uma infinidade de possibilidades sonoras. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Nós contamos com a ajuda de vocês rumo aos mil inscritos. Aqui na descrição do vídeo, você encontra mais informações sobre o estudo de bateria. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe.